Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver aí mais um trechinho de arte aqui no Dermarte, o canal de Dermatologia Beleza e Arte vai levar você aí para mais um passeiozinho em Ouro Preto, Minas Gerais, dessa vez num museu que se chama Museu do Oratório que é muito interessante, eu filmei umas coisas bem curiosas ali, que passam por várias épocas e tem arte ali no meio um período da arte muito interessante, diversos artistas importantes e conhecidos e no Museu do Oratório vocês vão ver diversos oratórios. Não sabe o que é isso? Mais um motivo para assistir esse vídeo e só lembrando antes de começar que no nosso Instagram e no nosso Facebook a gente posta aí com frequência diferente todos os dias vídeos mais curtinhos, aqui no YouTube eu reservo para você vídeos um pouco mais completões vídeos em que você pode tirar dúvidas sobre Dermatologia Beleza e Arte e hoje vamos ver arte, vamos nessa? Olha pessoal, aqui nessa casinha que parece simples funciona o Museu do Oratório, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês apenas como curiosidade, essa residência no passado já foi residência de Aleijadinho enquanto ele trabalhava fazendo a igreja aqui ao lado, a gente está atrás de uma igreja e aqui foi uma residência temporária de Aleijadinho posteriormente essa casa foi reformada por um instituto privado que chama Instituto Cultural Flávio Gutierrez que tornou ele um museu do oratório, que a gente vai entender o que que é e o que que tem lá dentro agora Olá pessoal, hoje eu estou no Museu do Oratório em Ouro Preto que é um museu dedicado a oratórios que são essas peças onde se continham santos de devoção então só alguns exemplos para vocês aqui, eu vou explicar rapidamente o que que é essa cultura dos oratórios e o que que ela representa na arte de um tempo tem figuras grandes, oratórios grandes como esse, maiores que pessoas o que acontece? os reis europeus começaram a ter dentro de seus castelos, dentro da corte suas próprias igrejas para poderem rezar na sua intimidade sem precisarem ir para uma igreja isso começou na Idade Média e com o tempo a nobreza e depois as castas da sociedade menos abastadas começaram a imitar a nobreza então os primeiros oratórios, eles eram grandes como aquele que eu mostrei grandes como esse e eles tinham a função de representar em áreas onde não havia igrejas em áreas mais remotas e famílias mais abastadas a possibilidade de fazer os ritos católicos dentro das suas casas então tinham cômodos das casas que eram cômodos quartos de oração onde ficavam esses oratórios, tá? muitas vezes eles eram utilizados para as cerimônias religiosas com sacerdotes, como batismos, como é representado aqui, nesse então o que se fazia? ficava, por exemplo, numa comunidade rural mais afastada um grande oratório como esse, que era usado em cerimônias de batismo como representado aqui toda formal, com todas as pessoas vestidas adequadamente para isso inclusive, nessas cerimônias de batizado, como é explicado aqui se batizava um monte de crianças de uma vez na comunidade porque tinha um sacerdote para lá para fazer isso então se batizavam tanto as brancas quanto as negras e tudo mais então no começo eles eram grandes e só famílias abastadas tinham oratórios como esses e os oratórios, então, eram mais ricamente adornados como esses daqui em madeiras nobres e começaram a representar a arte dessa época os anos de 1700 e 1800 e que arte que tinha nessa época a arte que nós vemos aqui em ouro preto a arte do barroco, um barroco adequado aqui à época que foi mais forte o barroco rococó então a gente vê algumas peças bem trabalhadas como essa daqui onde a gente vê presença forte e artística do período então a gente vê as imagens involutas que são conchas como aqui deixa eu aproximar para vocês verem as imagens fitomórficas em folhas e todos esses entalhes na madeira e aqui na porta, não sei se vão conseguir enxergar no detalhe existia até, está vendo uma técnica que era uma tinta branca que era toda batidinha, tinha uns tracinhos batidinhas ali isso daí era chamado esgrafito ou pastiglio eram técnicas tanto italianas quanto técnicas de pintura ali do fundo com uma tinta branca por cima da qual se faziam outras pinturas com temática floral e fitomórficas então tudo isso refletindo a arte desse período então o que se tinha em casa era uma representação menor das igrejas que não se podia ter que se morava distante de uma, por exemplo e aí aqui nesse andar superior do museu a gente vai ver diversas representações nesse estilo o estilo barroco e elas vão diminuindo de tamanho conforme eu vou mostrar por quê? porque começou, como eu disse para vocês com a realeza na Idade Média na Europa que tinha suas próprias capelas dentro dos castelos e que foi sendo copiado pela nobreza e pelas camadas mais ricas da sociedade e no começo eram grandes representações com espaço só para isso nas casas e conforme isso foi se espalhando na população e atingindo camadas mais simples esses oratórios foram se tornando menores não tão trabalhados e mais simples mas que traziam a proximidade do divino para perto das pessoas para dentro das suas casas para que eles pudessem exercer a sua religiosidade e a gente tem diversos tipos diversas fases dos oratórios que são aqui representadas eu vou mostrar algumas outras bem interessantes para vocês em geral os oratórios você não sabia a autoria deles a gente não sabe quem fazia quem era o artista que fazia exceto com algumas exceções em que uma característica muito peculiar de um artista o artista marcava a possibilidade de que esse relicário fosse feito pelo fulano de tal como aqui por exemplo que nesse relicário eles mostram a presença de características do artista Francisco Vieira de Servas que tinha essa característica de colocar arbaletas que são esses arremates retos no relicário esse é um relicário em forma de bala que eu vou mostrar para vocês bala não é bala de chupar é bala de arma outros por exemplo aqui a gente vê Manuel Ataíde o mestre Ataíde que tinha essa característica da pintura então aqui essa característica da pintura que existe dentro desse relicário os anjinhos com olhos mais esbugalhados e a característica de cores e o traçado da pintura são sugestivos de que esse tenha sido um relicário feito pelo mestre Ataíde assim como esse outro relicário aqui tem uma esculturazinha dentro que eu vou tentar mostrar para vocês que se parece muito com o jeito de esculpir do aleijadinho olha o rostinho é muito típico com outros rostos que eu mostrei nos vídeos de igrejas aqui que a gente fez em ouro preto são características da arte de aleijadinho então imagina-se que esse tenha sido um relicário feito por ele não tem assinatura então isso é atribuído por especialistas mas a maioria deles não tinha mesmo a ideia de quem foi feito eram obras de artes de artistas com pinturas com esculturas o entalho na madeira e ricamente decoradas com a arte que era valorizada na época ou seja aqui mostra a característica do nosso povo o povo brasileiro copiando a cultura europeia da época trazendo para perto de si a religião católica com características artísticas do período o barroco então a gente mostra a cultura e a arte de um tempo através de objetos de uso domiciliar mostra como esse povo nosso antepassado se comportava e cultuava nessa época o que eles valorizavam o que eles achavam bonito como aqui a gente pode ver mais uma vez uma madeira uma madeira nobre toda entalhada com curvas e volutas e figuras fitomórficas com escultura com traçados típicos da época de arte barroca conforme essa arte foi evoluindo a gente começa a ter artistas que deixam sua marca como eu expliquei então essa característica desse artista especificamente é uma característica mais única a gente vê que são domos de vidro no qual se tem um santo de devoção só que ele é feito com conchas que era um material disponível para esse artista fazer esse trabalho nessa região região do Rio de Janeiro por exemplo então a gente vê por exemplo que todo o desenho mesmo respeitando as flores ele é feito de material de conchas marinhas e isso o jeito que ele desenvolveu para fazer a obra da época que era um oratório que foi usando um material específico e imprimindo um estilo de arte específico então aqui a gente consegue saber que a artista fez isso e isso era um tipo de oratório da época então conforme eu comentei para vocês os oratórios foram se adaptando às necessidades de cada família na época e se desenvolveram as ermidas que eram relicários de tamanhos médios usados usados em zona rural que imprimiam o estilo de pintura que eu expliquei para vocês lá no outro andar com imagens de santinhos eles continham diversas imagens de adoração que podiam ser de um santo de devoção específico do próprio Cristo e ali se formava como se fosse uma mini capela onde as pessoas iam adorar e fazer suas orações de diversos estilos mas em geral com as marcas da época como aqui a gente vê a imagem em folha em concha o estilo de pintura também barroco o estilo de madeira foi mudando se tornando mais simples mas as peças variavam muito de tamanho como vocês viram lá peças de tamanho real e aqui já peças menores como nós estamos vendo e o que começou a acontecer da mesma forma que alguns artistas foram imprimindo as suas características com o tempo foi havendo uma mistura e a gente começa a ter a influência dos africanos nos oratórios com a sua cultura e começaram a haver oratórios com características afro-brasileiras que eu vou mostrar agora para vocês o que acontece a mão de obra escrava também era utilizada para fazer os oratórios e eles também queriam ter os seus objetos de adoração e começaram a imprimir a sua cultura fazendo um sincretismo com a cultura religiosa cristã e aí a gente começa a ver que dentro dos oratórios começa a conter moedas medalhas contas de candomblé imagens e outros objetos que vão misturando as culturas as flores e santos negros isso tudo misturando a cultura católica da época e barroca com a cultura do povo africano escravizado isso era às vezes tolerado e até mesmo estimulado pelos católicos como uma forma de catequizar e domar essas populações escravizadas a gente vê claramente nesse museu que os oratórios com características africanas eles têm toda uma característica diferente até o uso das cores aqui como a gente pode ver ali cores que misturavam cores da África e as imagens com pessoas negras como a gente consegue ver aqui com medalhinhas e outras coisas que são bem marcantes da cultura africana sendo usados então em locais onde havia populações escravizadas da África aqui a gente vê outras que muitas vezes são às vezes mais simples materiais mais simples porque era o que se tinha disponível à época os oratórios então se tornando mais simples em termos artísticos menores porque começaram a se disseminar na população e mesmo pessoas não tão abastadas conseguiam ter o seu oratório na sua casa mais uma vez aqui um oratório com o santo negro e os materiais começaram a variar também aqui a gente vê dois exemplares de oratórios de ferro batido não mais de madeira adornada então também com a temática afro-brasileira né ali mais uma vez um santo negro e aqui possivelmente a imagem de Cristo aqui vamos ver do outro lado a gente consegue ver que isso aqui o material é ferro tá vendo mantendo a característica que é uma caixinha de proteção onde fica dentro o santo de adoração essa é a característica principal o nível de trabalho foi variando conforme a riqueza mas a gente vai mostrar que isso pode chegar até coisas mais simples até que os oratórios se tornam coisas populares e domésticas de vários tipos com artes mais simples variando muito os tipos de santos que eles contêm e o estilo com que eles são trabalhados porque começa a haver oratórios de uso em comum como em salões aqui ó um oratório de salão ó outro já com um estilo artístico diferente obedece ainda as curvas da época mas bem mais simples até que eles se tornam bem rústicos por exemplo só uma madeira entalhada algumas com uma pintura bem simples outras até sem pintura e alguns que bastam ser uma madeira escavada sem portinha nem nada porque era uma proteção para o santo de devoção ó aqui um outro passaram a ser objetos mais simples e mais populares por quê? porque passou a ser uma prática religiosa doméstica e a gente vai para um outro andar e a gente vai ver que isso pode nem ser mais doméstico então chegando aqui no último andar a gente começa a ver os oratórios em bala a gente viu um lá em cima mas aqui eu quero mostrar para vocês o que é o formato em bala aqui fica mais fácil de entender não parece uma bala de arma esse é o formato deles em bala eles começam a se tornar objetos menores para serem usados em viagem protegendo os comboios de viajantes comerciantes e para eles poderem adorar e serem protegidos durante suas viagens até que eles podem atingir pontos tão pequenos quanto objetos de uso pessoal corporal como esse daqui que é um adorno de usar no pescoço nesse estilo a gente pode ver por exemplo esse oratório em forma de mala que era para viagem por exemplo um padre poder viajar com seus objetos para realizar uma cerimônia ele abria e virava um mini altar com pintura e com os objetos todos ali dentro ele levava em viagem e utilizava isso nas cerimônias nos povos mais distantes e aqui de maneira didática no museu eles começam a mostrar como que os tropeiros e muladeiros viajavam eles tinham seus itens de viagem e ali como um dos itens que participavam era um oratório em forma de mala que levavam para protegê-los e poderem fazer suas orações então entre os itens todos de viagem a arca os itens para a cozinha a cela as bruacas que ó uma curiosidade vocês sabem o que são as bruacas? são as malas de couro onde eles levavam os víveres e pertences aqui dentro para se conservar isso aqui é de couro cru e aqui finalizando a nossa passagem pelos oratórios a gente vê alguns oratórios que eram utilizados para se pedir doações e esmolas tanto para uso pessoal a pessoa pedia esmola para si mesma quanto doações para santos específicos então a pessoa colocava isso daqui na rua para pedir doação para uma igreja para um santo para fazer uma igreja para alguma obra de restauro e isso era usado então ó por viajantes com a cinta para ser carregado no corpo ou em animais interessante que esse daqui era então para viajantes e para se pedir doações esmolas tchau 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 Legenda Adriana Zanotto